Música Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da equipe, eu sou o Droid 2.0 Música O vídeo de hoje que eu estou trazendo aqui para vocês é uma seleção de top 5 pack de ícones Que você pode estar usando em launchers personalizados Ultimamente tem bastante gente me perguntado quanto a um quadro que eu queria criar antigamente Que seria um quadro de personalização do seu Android E realmente é um quadro muito interessante, pois o Android em si ele vem na sua forma pura E um tanto quanto xuxo, ele tem um baixo nível de personalização Os ícones padrões deles são na sua grande parte um pouco feios E eu estou trazendo aqui hoje para vocês um... Legal! 5 pack de ícones aí que eu mais gosto E é isso aí, vamos ao vídeo Que bom, o primeiro pack de ícones aí que eu estou trazendo a vocês hoje é o Vox Esse pack de ícones aí, ele é um pack bem completo E aí formiga, sai da minha mesa? Ele é um pack de ícones aí bem completo Ele vai contar aí com ícones no formato flat Conhecido aí pelo long shadow Que são essas sombras aqui ó Que fazem uma espécie de projeção do ícone Ele é um pack aí bem completo Que ele contém aí muitos e muitos ícones Ele vai estar deixando o visual do seu Android aí muito interessante Ele conta com alguns ícones a mais E alguns wallpapers que você pode estar escolhendo Eu vou estar aplicando aqui para vocês verem Bom galera, como vocês podem ver O pack de ícones aí foi aplicado E eu vou estar passando aqui para vocês verem Como que os ícones ficam aí de forma geral Galera O próximo pack de ícones aí que eu gostaria de estar mostrando para vocês É o Devo É mesmo, é? Ele se pega um de ícones aí Ele é muito, muito interessante Pois ele conta aí com um visual aí de ícones circunscritos Ele traz aí um visual meio dark para os ícones que eu gosto bastante Eu já vou estar aplicando aqui logo de cara para vocês verem Aqui ele me pede aquela se eu quero trocar de pacote de ícones Eu dou um ok aqui E ele vai estar atualizando aí para mim Então vocês podem ver já ocorreu uma mudança aí ó Eu vou estar passando aqui para o lado Para fazer aquele showcase para vocês Então vocês podem ver os ícones aí ficaram em um formato arredondado É um pack de ícones aí também muito completo e muito bonito Pois ele puxa aí os ícones para um tema meio dark e meio escuro aí Misturando com cores fortes como vermelho, azul, amarelo E realmente esse é um pack de ícones aí muito bonito Presente aí na Play Store E que eu também não deixo faltar em meu smartphone O terceiro pack de ícones aí que eu estou trazendo para vocês hoje É o Lua Negra Mais conhecido aí como Black Moon Shine Ele traz aí uma variedade assim absurda de ícones São ícones assim além de muito bonitos Eles são em grande, grande quantidade Eu vou estar aplicando aqui para vocês Para vocês verem esses ícones aqui aplicados Como vocês podem ver São ícones realmente muito bonitos E uma coisa que eu acho muito interessante desse aplicativo Desse pack de ícones, melhor dizendo É que como vocês podem reparar em vários packs de ícones Quando você aplica esse pack de ícone diferente no seu smartphone Os ícones que não foram produzidos pelo desenvolvedor Eles ficam ali meio feios, meio jogados de lado Não tem ali sua personalização diferente E esse pack de ícones aqui ele faz uma coisa muito interessante Aqueles aplicativos que não tem na lista desenvolvida pelo desenvolvedor do pack de ícones Eles simplesmente ficam com o seu ícone original O que eu acho que traz aí uma vantagem muito grande sobre os outros packs de ícones E que torna ele um concorrente muito difícil de se bater Galera, esse pack de ícones aqui sem dúvida A beleza dele não é o foco principal da ideia Mas como eu assim sei que muitos e muitos de vocês gostam de zumbis Gostam de séries que tratam de zumbis Eu já utilizei sim esse pack de ícones aqui Que ele é, como o próprio nome já diz, ele é o Zumbi Kit Kat Que são praticamente os ícones do Android Kit Kat Transformados aí para uma forma zumbi Eu vou estar aplicando rapidamente aqui para vocês E vou demonstrar para vocês como que os ícones aí vão estar ficando Eles vão ficar com essa aparência aqui ó Como vocês podem ver Meio que com sangue jogado Meio que com um apocalipse e tal Aí ele tem as suas vantagens e suas desvantagens Como vocês podem ver Aí uma grande quantidade de ícones foi mudada Foi atualizada aí Porém vocês podem ver aí muitos ícones coloridos E essa é a principal desvantagem Já que vai ocorrer aí uma... Como que eu posso dizer a vocês? Vai ficar estranho aí para quem olhar os ícones Que metade vai estar aí com formato de zumbi Meio apocalíptico E o resto vai estar tudo coloridinho na sua forma padrão Mas isso não impede que você use o pack de ícones E com certeza ele é um grande concorrente para quem gosta do tema zumbi E o último pack de ícones aí que eu estou trazendo hoje para vocês É o Moonshine Mas peraí Eu já não acabei de mostrar um pack chamado Black Moonshine? Bom, mostrei sim Mas esse aqui ele tem um diferencial Que eu vou estar demonstrando aqui para vocês Que esse pack de ícones Ele é bem parecido com o Black Moonshine Só que eu vou estar mostrando aqui Ele tem Literalmente eu acho que a maior quantidade de ícones feitos Por um desenvolvedor de pack de ícones Vocês podem ver que todos, todos, todos meus aplicativos Ficaram aí sim com pelo menos algum detalhe Diferente aí dos outros ícones Ou mesmo dos ícones padrões E fora isso O aplicativo conta com Meio que um reclame aqui Que você pode estar ali solicitando Os ícones que você quer que sejam feitos Eu acho que isso é um diferencial enorme Esse menu de pedidos contém aí Tanto nesse Moonshine quanto no Black Moonshine E sem dúvidas O visual dos aplicativos aí É muito bom Os ícones ficam aí com o formato Variando do arredondado Para o quadrado Que é o Esses ícones aqui E sem dúvidas É um dos packs de ícones aí Mais completos Que eu conheço E que nunca deixo faltar aí No meu smartphone Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo Gostaria de deixar aqui Dois alertas a vocês Que esse vídeo teve aí Poucos packs de ícones Mas como eu disse aí No meu primeiro vídeo Desse quadro Eu estarei atendendo aí Alguns pedidos de vocês E algumas pessoas me pediram sim Um top 5 desses aplicativos O que me favoreceu bastante E está trazendo mais rapidamente Para vocês Esses 5 packs de ícones E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver aí sugestões Não esqueça de comentar Não esqueça de deixar aí o seu like Compartilhar o vídeo Em todas as redes sociais E favoritar o vídeo se possível Até o próximo vídeo E um abraço